Olá, ovelhinhas, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Estou aqui sentado em pleno sábado e eu quero gravar aqui com vocês. Agradecer a Deus por esse sábado, esse final de semana maravilhoso. E orar, pedir a Deus que abençoe o nosso dia e permita que o nosso dia seja uma bênção em nome de Jesus. Estava aqui meditando, amado. Nós vamos orar. Eu quero que você participe dessa oração. Mas eu estava aqui meditando na palavra. Antes, peço a você para compartilhar essa oração com as pessoas que você puder. E se inscrever no canal, ativando as notificações e clicando no sininho e na palavra todas. Eu estava aqui meditando lá em 1 Samuel, no capítulo 24. No dia em que o rei Davi se escondeu dentro de uma caverna com os seus valentes para descansar. Descansar, passar a noite, porque ele estava fugindo. O rei Saul estava perseguindo ele. Ele estava ali fugitivo. E de repente, eles estavam lá dentro, quietinhos, naquela caverna. E de repente, quem é que entra na caverna para se aliviar, aliviar o ventre, né? Fazer o número dois, vamos dizer assim. Saul. O próprio rei que procurava matar Davi. Eu vejo uma coisa nisso, entendeu? O próprio Deus entregou de bandeja o perseguidor na mão do perseguido. Na mão de Davi. E Davi lá no fundo, escondidinho, os seus homens disseram, olha aí, chegou o dia em que Deus lhe falou que entregaria o seu inimigo nas suas mãos. A Bíblia fala que Davi, enquanto Saul estava ali de cócoros, na posição, né? A Bíblia fala que Davi se levanta mansamente e vai bem próximo de Saul. Ele tinha ali o que ele mais desejou, o momento em que ele tinha nas mãos para matar o que iria matar ele, né? Mas quando ele vai para tocar no rei, a Bíblia fala que Deus pesou o coração de Davi. Ele sentiu uma amargura de alma e ele falou, não devo tocar no ungido de Deus. Então ele corta um pedacinho da orla, da roupa de Saul, o Saul não percebe. Ele corta aquele pedacinho e ele sai dali, vai lá para o fundo da caverna e fica sentindo aquele peso, porque ele sentiu no coração que ele não deveria ter feito aquilo. Ele falou que Deus não me permita tocar no ungido do Senhor. Eu fico aqui a imaginar, né? Como que são as coisas de Deus? Porque primeiro Deus entrega nas mãos de Davi o inimigo dele. E segundo Deus fala, não toque nele. Ele está assim caído, desviado, mas ele continua sendo o meu ungido. E qual lição nós tiramos disso? Nós tiramos a lição da parte de Deus, que Deus é que está escrevendo a história. Deus é que compreende os seus caminhos. E quando você está ali firme nele, você entende os comandos de Deus, você vê que Davi poderia ter matado ele. Mas Davi era um homem sensível a Deus. Deus tocou em Davi e falou, não toques no meu ungido. E na hora ele obedeceu e não fez mal. Lá na frente ele vai diante do rei Saúl e fala, rei Saúl, hoje Deus colocou sua vida em minhas mãos e eu não quis tocar no ungido de Deus. Está aqui, o pedacinho da sua orla. Que Deus falou para mim não tocar em você, que é o ungido de Deus. E mesmo assim, Saúl continuou perseguindo Davi de morte. Mas Deus o livrava, Deus o guardava. E nessa situação, os dois tomaram uma lição, né? Uma lição de que Deus é que cuida de tudo. Deus coloca os inimigos nas suas mãos. Que ninguém toca no ungido de Deus. E você que está me assistindo é ungido de Deus. Você é ungido de Deus. Deus te ungiu e ninguém. Ninguém. Se a pessoa tocar num pedaço da tua roupa, ela vai sentir o peso da mão de Deus. Porque ninguém toca no ungido de Deus, tá? Descansa no Senhor, porque o Deus que está protegendo Davi no fundo da caverna, está protegendo você também. E ele te guardará e te livrará de todo o mal. Eu quero orar com você, mas antes, eu quero ler com você os salmos 23, que é de praxe, né? Todos os dias a gente lê esses salmos juntos, né? Salmos 23. Todos os dias a gente lê esses salmos juntos. Vamos lá. Repita comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em passos verdejantes e em águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Olha comigo, Pai, essa ovelhinha que me assiste agora. Ela está unindo a fé dela com a minha, ela está colocando a mão dela na minha mão. E juntos estamos declarando que o nosso dia será extraordinário, será maravilhoso. Consagra o nosso dia, abençoa o nosso dia e nos livra de todos os saús, de todos aqueles que querem o nosso mal e procuram nos tirar a vida. Que o nosso dia seja de bênçãos. Consagra o copo com água que ela está colocando na frente do celular. Coloca poder e unção nessa água, meu Pai. Consagra poderosamente as fotos. Consagra os votos e os escolhidos que o Senhor hoje escolheu para fazer o voto da Santíssima Trindade. Eu declaro vitória, eu declaro milagre, eu declaro bênção sobre a tua vida e eu declaro que o seu dia está consagrado. Consagra o nosso copo com água no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba sua água e seja abençoado e tenha um dia maravilhoso em nome de Jesus, tá bom? Meio dia eu volto com vocês. Aproveite seu final de semana. Se você é um escolhido do dia de hoje que Deus te escolheu, certamente ele vai prover para que você consiga cumprir seu voto. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, velhinhas. Fica com Jesus.